Salve, salve, pessoal! Pontualmente às 11 horas da manhã deste dia 26 de janeiro de 2021, nós estamos hoje começando a nossa live número 39. Estamos há 39 semanas aqui resistindo com vocês, aguentando as nossas caras feias aqui toda terça-feira de manhã às 11 horas. E hoje a nossa live, cujo título é Discurso Encurralado, temos o prazer aqui de ter um gigante do cinema, Jean-Claude Bernadette e Rubens Revaldi, que são os dois diretores do Hashtag, tem que fazer o Hashtag, Hashtag e agora o quê? Que é um filme, um documentário que flerta com a ficção, enfim, é um filme interessantíssimo que passou recentemente na Mostra de Cinema de São Paulo e que está agora, neste momento, na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu já coloquei o link do filme aqui no chat, quem quiser assistir, o filme está disponível, super vale a pena, a gente super recomenda. Então, antes de mais nada, muito bom dia, né? Eu sempre falo bom dia na medida do possível, né? Porque a pandemia está cada vez pior, a gente sabe disso, mas muito bom dia para Rubens e Jean-Claude. Tudo bom com vocês? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. E pela primeira vez os convidados juntos, né? No mesmo frame, né, Eduardo? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Piero, Juca, Rubens, Jean-Claude. Prazer poder conversar com vocês. Obrigado. E hoje temos de volta o nosso querido Juca Badaró, que está no contrato dele, que ele precisa fazer a live com aquela paisagem ali, senão ele não participa. Às vezes ele fala que quer participar de um quarto qualquer, aí a gente não deixa. É só se ele estiver ali na paisagem. Tudo bom, Juca? Tudo bem, Piero? Bom dia. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando a gente. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jean-Claude. Bom dia, Eduardo. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu acho que é um filme que provoca algumas questões interessantes e acho que vai ser um papo bem profícuo aqui hoje, né? Então eu queria agradecer a você, Rubens e ao Jean-Claude, por aceitar o nosso convite pra bater esse papo aqui. Obrigado. Então vamos lá. A gente já vai direto pra... Já vamos arrepiar hoje. E eu queria começar... Geralmente eu pergunto sobre a origem dos filmes, mas agora eu vou começar pelo final. Jean-Claude falou agora e ia pouco pra gente antes de começar a live. E esse foi um filme transformador pra todos, né? Principalmente para vocês dois diretores. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Por que que esse filme foi um filme transformador pra vocês? O que que tem de diferente nele? Pra eles e pro Vladimir Safatle, o Jean-Claude comentou. Então eu acho muito importante falar dos três, digamos assim, dessa trinca. Essa trinca. Essa trinca. Pode começar. Bom. Se está querendo saber a origem, a origem foi a seguinte, uma ideia do Cristiano Burlan, que queria fazer um filme com o Safatle e eu. O Safatle interpretaria meu filho e seria pianista. e no final do filme, o pai mataria o filho. O Burlan ficou muito tempo com essa ideia, só que não a desenvolvia e eu achava que era uma matéria muito magra pra fazer um longa, não é? E é o momento, eu disse pra ele, olha, já que você não está fazendo nada, eu vou escrever e desenvolvi o aspecto do militante político do Safatle. Portanto, a origenzinha é esta. Bom, quanto a mim, pessoalmente, já me disseram que uma das linhas do meu trabalho desde os anos 60 é a crítica do intelectual classe média de esquerda. Já deu um pequeno escândalo nos anos 60, quando eu limitei muito o poder político desses intelectuais. Isso foi se repetindo em diversos artigos, e, inclusive, é um filme que é sobre anos 60 e eu não tinha percebido isso, um historiador que me que me falou. Quando, antes de filmar a primeira tomada na casa do Safatle, eu disse pra ele aquilo que eu acabo de dizer pra vocês e o Safatle me disse, ah, eu concordo plenamente com isso. aí eu disse pra ele, então tá bom, mas não vai ser fácil. E, realmente, não foi fácil. E, nesse sentido, Safatle está no filme, mas é parcialmente ele. No fundo, ele é uma alegoria de uma intelectualidade classe média de esquerda. E, a tal ponto que alguns espectadores, também intelectuais, escritores, etc., são duas ou três pessoas que falaram isto, um disse claramente, eu sou Safatle. Não no sentido de ter a mesma orientação política ou pensar como Safatle, etc., mas ser esse intelectual com um certo prestígio social, um certo renome, mas que está politicamente acuado, que não percebe grandes perspectivas no momento. Então, nesse sentido, Safatle, o personagem, sou também eu mesmo. Bom, não, só perguntando. Não, claro, por favor. Algumas pequenas coisas. Quando eu também entrei no projeto, era para ser uma direção tripla, eu, o Jean-Claude e o Cristiano Burlan. Mas a gente estava no momento, era início de 2019, iria começar a gestão Bolsonaro, e havia um momento de frustração muito grande no amplo espectro da esquerda, de um acúmulo de derrotas e de uma sensação de impotência e, principalmente, de incapacidade de como reagir a essa situação, o que fazer perante essa situação, como construir uma oposição, como mudar um pouco essa história, essa narrativa que culminou com a vitória do Bolsonaro. Então, aos poucos, a partir do que o Jean-Claude foi escrevendo, eu também fui trazendo cenas, fui trazendo ideias, e o filme foi se tornando essencialmente filme político, que não era um pouco o projeto do Cristiano Burlan, e ele, naturalmente, saiu do projeto. A gente até pensou, será que a gente sabe que a ideia original era dele? Será que a gente abandona? Mas, normalmente, a gente falou, não, isso é uma coisa importante, vamos seguir, né? Então, é interessante essa história da co-direção, porque muitas vezes podem ter objetivos diferentes, mas que, com a natureza do material, que é um filme muito de fragmentos e de colagens, de diferentes texturas, esses dois objetivos acabaram um pouco se confluindo. Então, enquanto para o Jean-Claude era muito importante essa crítica do intelectual, para mim era muito importante a sensação de perplexidade e impotência perante uma situação política dada. A gente, desde o começo, a gente determinou que não iríamos dar nome aos bois, tanto que em nenhum momento no filme é falada a palavra Bolsonaro ou Lula. E, para nós também, a gente tinha um slogan próprio, que era, esse filme é um filme pós-Lula, pós-PT, pós-teatro-oficina. Quer dizer, que essas categorias já não estavam mais dando conta da situação política e da situação, pode-se dizer, artística também. E a primeira pergunta, eu acho que é importante, que ficou um pouco no ar, a questão do porquê que esse filme foi importante para nós três, né? Para o Vladimir, eu acho que foi dez anos de psicanálise. Ele... Isso ele falou, deve estar documentado. É, assim foi realmente como ele se colocou, como ele se... Ele falou que, a partir desse filme, principalmente assistindo o filme e vendo como o filme bateu, ele passou a rever muito o lugar dele no mundo como professor, como intelectual, como escritor, e que isso foi muito importante, essa mudança de paradigma. Para mim e para o Jean-Claude, quer dizer, falo por mim, mas a gente já conversou bastante, ela foi uma abertura de um canal, de um fluxo que a gente quer continuar para falar de nós, para falar do Brasil, para falar das questões. Essa forma que a gente construiu no filme, misturando materiais documentais, materiais ficcionais, materiais do YouTube, materiais gravados por nós, e tudo com um certo fluxo de produção. não teve um ano para escrever um roteiro, dez anos para captar, não. Uma sensação de urgência, uma sensação de vamos fazer com os materiais que temos à mão, porque é importante fazer e é importante mostrar o que a gente fez, e não um certo caminho do cinema brasileiro, que é entre a ideia inicial e a exibição, às vezes se passa dez anos, e aquele impulso inicial já esmoreceu e muitas vezes já ficou obsoleto. Então, nesse sentido, para a gente foi muito importante a realização desse filme. Olha, também uma coisa que se pode acrescentar nessa urgência, fora a inscrição nos festivais, de dinheiro gasto, foram 13 mil reais. Tivemos uma colaboração muito grande de amigos, por amizade, mas também por simpatia política, e quando apresentamos na mostra, a gente apresentou porque apresentou, não é? Mas, quando fomos aceitos, selecionados, aí a gente pensou, mas furamos essa barreira aí com 13 mil reais. Então, tem esse aspecto de produção, que ele fala de urgência, de repensar os tempos entre uma ideia primeira, a feitura e o público. Então, tudo isso para nós também é muito importante. Eu acho que é um filme complexo e difícil de discutir, por razões que eu posso depois explicar, mas, ouvindo vocês, me vem à mente uma questão que eu não tinha previsto colocar, que é a seguinte, até que ponto vocês acham que a pandemia afeta essa urgência e afeta o próprio filme? E, de forma mais geral, se vocês têm, como eu tenho, a sensação de que a pandemia envelheceu uma geração inteira de filmes brasileiros. Quer dizer, muitos, pelo menos. Alguns eu acho que sobrevivem bem, mas muitos concebidos na era anterior à pandemia, ao serem vistos durante a pandemia, me parecem terem perdido um pouco o pé. Eu não sei se vocês, de alguma maneira, pensaram sobre isso. O filme foi feito com esse sentido de urgência que vocês falam, que é um aspecto importante e muito interessante dele, a comentar, mas, de repente, tem uma calamidade humanitária mundial que acontece inesperadamente, que nos atinge a todos de diferentes formas, de diferentes graus. E, quando a gente vê os filmes, a gente fica pensando que essa questão permanece urgente. Não digo que não, nem que sim, mas, ouvindo vocês, fiquei com um pouco a vontade de começar por aí, embora acho que a gente deva até se concentrar mais no filme, propriamente dito, e eu teria algumas questões para colocar para vocês. Eduardo, eu queria te perguntar o seguinte, quando você diz que a pandemia fez com que envelhecessem uma série de filmes brasileiros, etc., você inclui o hashtag e agora o quê? Eu me pergunto... Não, é uma impressão genérica... Que inclui esse filme? Não, que pode afetar esse filme ou não. Quer dizer, acho que há alguns filmes vistos, por exemplo, na mostra que resistem ao impacto da pandemia. E acho que há muitos que são afetados por ela, que parecem meio fora do tempo, terem meio que perdido o pé. Em relação ao E agora o quê? Eu acho que é uma questão em aberto, a discutir. Quer dizer, se o que motivou o filme, e sobre o que resultou, resiste à pandemia, sobrevive ou se não sobrevive. Acho que é um tema de debate. Claro. O que não sobrevive é a esquerda. A questão é a seguinte, acho que essa questão... Lógico que a gente pode fazer uma autocrítica, uma percepção própria, mas acho que é mais os outros que podem falar. Na minha opinião, as questões centrais do filme estão aí, e a pandemia, na verdade, as recrudeceu. Então, por exemplo, a gente vê no Brasil que, se você pega as estatísticas dos mortos, é uma doença social. Por exemplo, saiu uma estatística no Hospital das Clínicas que é assustadora. Eles fizeram um levantamento entre os funcionários, quem foi infectado ou não, as diferentes categorias de funcionários. Em segundo lugar, ficaram os médicos que trataram os pacientes da COVID na UTI. Quer dizer, que eles tiveram mais contato. Em primeiro lugar, ficaram as faxineiras, seguranças, tal, tal, que foram sete vezes mais infectados do que os médicos que cuidaram dos doentes da COVID na UTI. Então, a questão da desigualdade social e de como o Brasil está lidando com isso, como a esquerda não conseguiu resolver os problemas e como está lidando com isso, hoje com o governo de direita, essas questões eu acho que estão mais prementes do que nunca e são questões que estão presentes no filme. Então, essa é a minha opinião como realizador. É lógico que se o filme ficou um pouco datado em relação à COVID ou não, é uma coisa que talvez vocês podem dizer melhor. Mas, na minha opinião, não só não ficou datado, como até no seu mecanismo de produção a gente assimilou, tem uma cena no Zoom, porque era uma cena que a gente precisava filmar, que era de um diálogo entre o Vladimir e a Palomares, problematizando a questão dos bancos comunitários e já estávamos na COVID, já estávamos no isolamento, então a gente filmou via Zoom. Então, acho que tanto no seu mecanismo de produção como nas questões que aborda, eu acho que o filme está aí. e uma coisa que eu acrescentaria é que toda a estruturação de montagem, toda ela foi feita por um computador com o Rubens na casa dele e eu na minha e telefone. Só quando tivemos que ir para um corte mais fino, etc., que então construímos um mecanismo que nos permitia, que permitia nos reunirmos com o montador, mas isso também. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Eduardo, que é o seguinte, você disse, eu entendi bem, que a pandemia trouxe, de certa forma, a tona, ou deixou para trás uma série de filmes brasileiros. Eu não vejo isso, não, Eduardo. O que eu vejo é que os filmes já estavam atrasados e não queríamos ver. Pode ser. Porque, desse ponto de vista, não mudou nada, Eduardo. Pode ter acentuado, não é? Exato. Percebemos, mas eles estão atrasados. Se você pega um filme como Mormasso, por exemplo, você quer um filme mais atrasado que Mormasso? politicamente, do ponto de vista da linguagem. Sabe? Eu digo Mormasso não por acaso, porque eu estudei Mormasso e fiz uma comparação com o filme do Kleber, o Aquarius. Eu queria ouvir o Juca. disse que a pandemia talvez tenha ajudado a perceber o que já existia. Pode ser. Pode ser. Diga, Juca. Eu vou concordar com o Rubens e, de certa forma, com o Jean-Claude também, Eduardo, já que você me coloca aqui no papo, que é o seguinte, eu acho que o filme, o que ele coloca apenas se agudiza nesse contexto da pandemia, apenas, como o Rubens falou, recrudece, apenas aumenta mesmo, apenas a coisa se torna mais grave. Agora, pensando um pouco no filme e tentando encontrar uma chave de entrada para poder compreender o filme e articular o filme com a realidade, eu penso, por exemplo, naquilo que, aliás, é uma figura também muito falada pela extrema-direita, que é o Antônio Gramsci. E, quando o Gramsci fala, é um filósofo marxista, como todos sabem, e o Gramsci fala na figura do intelectual orgânico, quer dizer, é aquele intelectual que ele é. Nem é o intelectual, ele se distancia do intelectual tradicional, daquele intelectual mais conservador, que serve aos interesses da classe dominante, mas também esse intelectual orgânico, ele não é aquele intelectual revolucionário, aquele sujeito que trava um contato direto com as massas. Então, o Gramsci vai criar essa figura no contexto das sociedades de classe, essa figura do intelectual orgânico, que é justamente aquele intelectual responsável por atuar nas estruturas internas do Estado, ou seja, que utiliza das ferramentas das estruturas do poder para, na verdade, favorecer as classes populares ou para, na verdade, tentar encontrar uma solução para a cultura das classes populares. Então, veja, é um intelectual que deve estar inserido naquilo que o Marx chama de superestrutura para poder tentar transformar a infraestrutura. Então, nesse sentido, eu acho que eu acho que é uma provocação que o Jean-Claude e o Rubens fazem ao Vladimir, e o Vladimir, a gente sabe, é uma figura que tem calcado numa perspectiva marxista, gramsciana, em certa medida. Então, na verdade, o que eu queria entender é o seguinte, aí é uma pergunta que vai ser diretamente para o Rubens e para o Jean-Claude. A gente sabe que na história brasileira pouquíssimos intelectuais foram capazes de atuar nesses termos gramscianos do intelectual orgânico. A gente sabe que foram poucos intelectuais, acho que a gente pode contar no dedo, talvez, no Brasil, os que conseguiram fazer isso de alguma forma. Então, no filme, eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês acreditam nessa figura do intelectual que deveria ser um intelectual orgânico nos termos de Gramsci? Ou seja, o filme é um gesto nesse sentido de promover um debate em torno da necessidade dessa figura na vida brasileira ou o contrário, é de mostrar que em determinadas esferas da vida social o intelectual não faz a menor diferença, porque em alguns momentos do filme, inclusive, isso fica muito patente, quer dizer, de que o intelectual, em certa medida, ele não ajuda muito num determinado contexto. Inclusive, há uma cena muito constrangedora, inclusive, do Safatle com aqueles jovens, aquele diálogo ali é um diálogo muito constrangedor, muito inquietante, e que, de certa medida, o que os jovens falam ali é o seguinte, a gente não precisa de vocês, a gente não precisa do intelectual orgânico nos termos gramscianos, então, eu queria saber de vocês se o filme é um gesto nesse sentido ou não, é um gesto no sentido de fazer entender que hoje a gente talvez precisasse de um intelectual dessa magnitude no Brasil, não sei se me fez entender. bom, deixa eu começar falando, é uma questão complexa, o Gramsci é uma figura que está muito em voga, porque quem trouxe ele muito à tona ultimamente foi o Olavo de Carvalho, ele, o inimigo número um do Olavo de Carvalho é o Gramsci, e o Olavo de Carvalho é um intelectual orgânico. É, sim, no sentido, ele faz a ponte com o público dele, com a massa dele. Uma chave contrária, né? Exato, mas é, não deixa de ser. A questão, talvez aqui o que eu falo e nem seja o ponto de vista de Jean-Claude é interessantíssimo, a questão, o grande dilema no final, naquela cena, é o intelectual busca uma aliança, Essa palavra aliança, ela percorre o filme, né? Quando tem o debate feminista, se fala também algumas vezes da aliança, da aliança entre as feministas históricas que começaram esse movimento e hoje o movimento mais amplo, que abrange LGBT, trans, negras, enfim, se é possível essa aliança de alguém que abriu um pouco esse caminho com quem está trilhando esse caminho hoje. Em vários momentos essa palavra ela é citada, ela é ressaltada. E, de um certo modo, a cena final é um pouco quando essa discussão chega, de um certo modo, no seu ápice dentro do filme, né? É possível ou não ter uma aliança entre esse intelectual que busca ser um intelectual orgânico, né? No sentido gramsciano e uma classe de produtores culturais, trabalhadores, enfim, não é aquele grupo de jovens, alguns nem são tão jovens, é um grupo muito heterodoxo, né? Tem várias coisas, tem professores, tem cineastas, tem de tudo lá, né? Então, só que eles têm algo que junta a eles, que é o fato de eles estarem na quebrada. Eles estão, eles não vivem, não habitam uma, um local, um espaço onde a produção deles ganha uma distribuição, ganha uma visibilidade e eles brigam por essa visibilidade, não só uma visibilidade, mas por condições de levar adiante a sua produção. Então, o personagem do Safatle acredita que a única forma de enfrentar hoje essas novas forças, essas novas, essa nova atuação da direita, que não só no Brasil, mas no mundo, né? Cresceu e, de um certo modo, eclipsou um pouco uma reação da esquerda. Então, a única forma de enfrentar essa atuação massiva da direita, baseada em várias coisas, mídias sociais, pós-verdade, fake news, e coisa de tal, a única forma é uma aliança. É uma aliança de, pode-se dizer, vários tipos da aliança, da universidade com essa, com esse grupo de jovens da quebrada, de intelectuais com não intelectuais, enfim, da aliança de grupos que sentem que estão sendo massacrados e que a única forma de enfrentar é juntar forças e saberes. Agora, e esse outro grupo fala que não, que não precisa, que ele já tem força necessária para enfrentar sozinho, para se colocar sozinho, e toda vez que entrou uma, toda vez que se fez essa aliança, esse grupo despossuído, né, dos meios de distribuição, tal, foi um pouco sufocado pelos intelectuais, pela universidade, tal. Então, assim, eu confesso, vou ser bem sincero, eu sou um pouco, eu fico bem em cima do muro nessa discussão. Eu sou um pouco safado no sentido que eu estou na universidade, né, eu sou professor da ECA USP, sou um realizador audiovisual que, de um certo modo, tem um pouco os caminhos das formas de produção, dos editais, tem uma produtora, né, então eu estou um pouco nesse caminho e acredito, sim, talvez, na possibilidade dessa dessa aliança, mas entendo perfeitamente, né, sou empático ao ponto de vista deles, sou empático mesmo, de que, poxa, será que eles precisam desse intelectual orgânico? Por que colocar uma figura central ou intelectual orgânico como fundamental nessa aliança? Se houver essa aliança, talvez, o intelectual orgânico deixe de ser intelectual orgânico e passa a ser mais um dentro daquele grupo. Talvez é assim que eu vejo, que a única forma possível da aliança é tirar um pouco o status de intelectual orgânico e passar essa figura que veio de outro meio da universidade e tal, passar a ser mais um daquele grupo. Senão, eu acho também muito difícil essa aliança. Agora, agora... Não, pode falar, Jean-Claude, eu interrompi, você ia falar, eu te interrompi. Não, eu tenho outra perspectiva sobre essa situação que o Safatle consegue falar bem e ser bem recebido quando ele fala no meio dele. Sejam as entrevistas de televisão, sejam as intervenções na USP, etc., ele é ovacionado. O problema que se coloca e que aí é um pouco fora do filme, mas pessoalmente que o Safatle não aceita, é o seguinte, é que o discurso não é um conteúdo. a emissão do discurso é um ato político. E Safatle trabalha no conteúdo do discurso. E os jovens de Capão Redondo estão um pouco se lixando com o conteúdo do discurso, só interessa a eles o discurso como ato político e como ato político o rejeitam. e ele ficava lá no Capão e dá para perceber assim, me se agarrando e tentando explicar, etc. Então, essa questão que é um pouco tematizada no filme, aliás, pelo próprio Safatle, quando ele fala da expressão que cada um tem a sua linguagem é assim, não é? Bom, o embate se dá na própria função política da emissão da linguagem e não no seu conteúdo. Há um momento se pode até dizer no Capão que é indiferente o que nós, Safatle, eu, Rubens, etc., pensamos. Entende? O que importa é qual é o embate político dessa fala? E a cena do Capão Redondo foi montada nesse sentido. Eu não instruí o Lincoln, foi totalmente feito pelo Lincoln, Lincoln Pericles, e simplesmente eu instruí, digamos que de certa forma eu dirigi o Lincoln para ele montar esse encontro. Uma segunda coisa que eu quero dizer também é a questão do intelectual. Safatle, ou eu, Rubens, Eduardo, não tem a menor dúvida que nós somos intelectuais, somos reconhecidos como intelectuais pelo que pensamos, escrevemos, fazemos, filmamos, etc. Estamos dentro de um papel, então, nos reconhecem como tal. Mas, para mim, no filme, Safatle não é o único intelectual. E o intelectual a quem eu aderiria mais, aderiria mais, é o Mano Brown, que é tão intelectual quanto Safatle, só que ele não tem o modelo, ele não veste o figurino que nós reconhecemos como intelectual. mas o filme questiona de alguma forma, quer dizer, ele não questiona no sentido de uma aula professoral, etc. Mas tem em jogo o papel nosso como intelectuais, tem intelectual na sociedade. Só complementando, por isso que às vezes é aí que está a questão, o diálogo do Safatle com o grupo de jovens, porque daí o Safatle ganha nome, ele é o personagem, claro, é o intelectual e o grupo de jovens é um grupo de jovens, e que não é verdade, é um grupo heterodoxo, que lá no meio também tem seus intelectuais, também tem. Então, é por isso que a figura o intelectual orgânico é muito personalizado nessa figura da classe média, classe média alta, tal, e talvez isso tenha que se fundir mais em uma questão de grupo mesmo, e não como um indivíduo. Talvez isso que o Jean-Claude colocou, do Mano Brown, é o que Gramsci chama de intelectual revolucionário, que é aquele sujeito que está dentro do processo, ele é parte do processo e ele não atua na superestrutura, ele está ali no processo material mesmo dos movimentos sociais. E, inclusive, lembrando que, se não me engano, foi o Unicamp que colocou aquele disco dos Racionais como leitura obrigatória do vestibular, acho que foi a Unicamp recentemente e que dialoga com essa questão do intelectual. Agora, só para também me posicionar aqui, eu acho que o hashtag agora o quê? Ele não só sobrevive à pandemia, como ele está, inclusive, à frente do tempo. Eu resolvi assistir, eu tinha uma dívida com o cinema brasileiro, que eu cumpri esse ano, que eu nunca tinha assistido o caso dos irmãos Naves. E eu fiquei completamente desnorteado com o filme, não é a ideia da live falar desse filme, mas cujo roteiro foi escrito por Jean-Claude. E eu estou comparando os dois porque, para mim, são dois filmes que estão à frente do tempo. Quando eu fui ver o ano em que foi escrito, em que foi filmado, em que foi lançado o caso dos irmãos Naves, e eu vejo agora o E Agora O Que, o que eu penso, na verdade, que eu acho que o filme de vocês traz. Primeiro, que além dessa alegoria do intelectual de esquerda, é basicamente um filme que tenta compreender como a gente faz para se comunicar nesse mundo. Porque eu vejo vários amigos na minha bolha de Facebook, de Instagram, ah, mas como vamos mudar isso? Ninguém está falando nada, as pessoas só batem em panela, só reclamam no Facebook, mas ninguém efetivamente faz nada. Ah, temos que ir para a rua, tem uns que é a galera da rua. E aí eu me pergunto, mas isso vai adiantar o quê, efetivamente? Quem é o intelectual hoje, pegando essa pergunta de Jean-Claude? Então, assim, eu acho que o filme de vocês traz essa reflexão do diálogo. Como dialogar hoje? Porque você precisa ter, e eu acho que a hashtag no título traz isso, eu acho que você precisa ter a inserção midiática nas redes sociais digitais, e ao mesmo tempo você precisa estar conectado com a realidade do Brasil. E a realidade do Brasil não é Facebook, não é WhatsApp, né? E só para falar uma coisa interessante do Cristiano Burlan, eu levei ele há uns dois anos, foi dois meses antes da eleição, eu lembro até hoje, para falar com os alunos da FIAN, uma faculdade aqui em São Paulo que eu dava aula, e o tema da palestra era como fazer cinema na periferia. Então, eu convidei o Cristiano e convidei o Walter Regge, que é um cineasta que se considera periférico, ele gosta de adotar esse nome, e eu fiquei, assim, impressionado, assim, como que havia receptividade por parte do público, não no sentido de concordar necessariamente com tudo que o Cristiano estava falando, mas, primeiro, que o Cristiano falava a linguagem deles. Então, isso era uma coisa importante. Então, quando o Cristiano falou o primeiro palavrão, que eu olhei para o lado, assim, o meu coordenador olhou para mim com uma cara meio estrante, porque, assim, o cara falou um palavrão no auditório de uma universidade, assim, eu me senti num colégio de padre, assim, sabe, tipo, porra, será que ele não podia falar palavrão? Aí o Burlan pediu desculpa e falou, gente, eu vou falar palavrão a noite inteira, e ele falou palavrão a noite inteira, os alunos gargalhavam. Então, assim, eu acho que essa coisa da busca, da conversa, do diálogo, isso é muito importante. E aí eu queria só fazer a pergunta de um milhão de dólares, assim, para vocês, né? Como dialogar em 2021? Como nos reconectar com os afetos? Eu acho que é um ponto importante, pegando até como exemplo o desmanche do grupo Boca Livre, que eu acho que vocês devem ter acompanhado, e cada vez que eu leio, ontem eu li uma matéria no Globo, assim, eu fico realmente preocupado, assim, eu fico tranquilo, tranquilo, porque o que está acontecendo comigo também está acontecendo com outras pessoas, né? Mas, assim, como que a gente vai retomar esses afetos, como que a gente vai conseguir dialogar com as pessoas? E eu não estou falando aqui nem de concordar, eu não estou falando de convencer, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de uma questão básica, né? Que é você conseguir transmitir a mensagem, de você fazer o teu discurso, a tua ideia chegar na pessoa, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu acho que as pessoas estão muito pouco receptivas, né? Elas estão muito reativas com qualquer informação que chega, né? Eu me lembro muito de um aluno que uma vez falou para mim que tinha medo de granchi, e eu falei assim, ah, mas por que você tem medo? E ele não soube me dizer, eu falei, mas você já leu? Ele falou, não, então primeiro lê, não, mas é que eu li num vídeo no YouTube que esse cara é perigoso, que não sei o que lá está, mas, tipo, você está com medo de alguém que você nunca leu, e aí eu te perguntei por que você tem medo e você não sabe me dizer, né? Então eu acho que essa coisa é muito importante, né? Então como retomar isso, como retomar os afetos, como conseguir nos comunicar novamente em 2021? É possível isso? Olha, foi interessante quando você começou a falar que o filme não só não estava não tinha ficado obsoleto em relação à pandemia, como estava à frente da pandemia, parecia até que era um filme vacina. Essa é uma questão que você está levantando, que eu acho uma questão fundamental. Eu acompanhei a história do Boca Livre e todo mundo tem vivenciado isso, de grupos de amigos, familiares de longa data que tem se rompido devido a uma clivagem ideológica, né? Porque você não se chega o meu cunhado e começa a falar que a vacina é um lixo, que é coisa de chinês, que tal, e coisa e tal, e isso aconteceu, você não consegue conversar com a pessoa. É uma coisa muito complicada e é uma pessoa querida, é um cara afetivo, mas você não consegue. Agora, existe o... Isso daí vai num caminho até chegar a uma exacerbação, que é hoje nessa cultura do cancelamento, né? Eu acho muito complicado e uma das razões, na minha opinião, do crescimento muito rápido da direita aqui no Brasil foi essa coisa das pessoas não conseguirem ouvir o outro, né? Então, por exemplo, na eleição do Bolsonaro, mas isso já vinha antes, né? No golpe, na queda da Dilma, na subida do Temer, eu tenho vários amigos, amigos que atuam politicamente, que foram cancelando, que foram bloqueando, não cancelando, foram bloqueando pessoas que tinham uma visão um pouco mais de direita, que apoiavam o impeachment da Dilma, que apoiavam o Temer e depois alguns até que foram apoiar o Bolsonaro, enfim, essas pessoas foram bloqueando, 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 e chegou num ponto que o WhatsApp deles, o Facebook deles, só era com ideias iguais às deles, as deles, né? Então, isso, além de criar uma deturpação terrível, porque, como você falou, a palavra da moda bolha, né? Você tem impressão de que o mundo todo está indignado, de que vai acontecer uma revolução, na verdade, não é nada, é só aquele grupo de ínfimo de pessoas que pensam igual a você e que nada acontece, porque não tem o diferente, não tem o outro, não tem o diálogo, não tem o elemento socrático da diferença, então fica tudo estagnado. Há uns anos atrás, eu fiz com o Tales Abissaber um filme que se chamava Intervenção, chama, né? Intervenção, que era um pouco isso, nós vamos sair da nossa bolha e vamos ouvir o que a direita está falando. Enfim, o filme pode ter problemas e questões, mas quando o filme foi exibido em Brasília em 2017, as pessoas, geralmente o público de Brasília, o público mais esquerda, negaram aquele filme, falaram, não, mas isso daí são aberrações, isso daí são pessoas delirantes, isso daí não tem nada a ver. Só que três anos depois, as falas daquelas pessoas são as falas dos nossos ministros. E todo mundo fala, nossa, de onde veio isso, isso daí, é uma coisa, essas pessoas estão falando no YouTube há anos, há anos, há anos e anos, e as pessoas da esquerda não querem ver e não sabem como lidar com isso. então é uma questão que realmente eu não sei o que fazer, porque não é só a questão, a questão dos afetos é muito importante, poxa, o Boca Livre é uma banda de 30 anos e que de repente terminou, porque um cara é negacionista, é bolsonarista, os outros dois são amigos há 40 anos, o cara não consegue mais, eu realmente não sei como lidar com isso, não sei como lidar com isso, mas a questão é, esse embolhamento não é a solução, eu mantenho no meu Facebook e no meu WhatsApp e no Instagram vários amigos meus de direita e de extrema direita, e eu acho super interessante ver o que eles estão postando, o grande inimigo hoje do Bolsonaro é o Dória, assim um pouco como o grande inimigo do PT não é o Bolsonaro, é o Ciro, no fim são os inimigos estratégicos, então se a gente não se abrir para o pensamento do outro, vamos continuar sofrendo uma derrota atrás da outra, não tem anticorpos, é a própria coisa da vacina, para você, você é vacinado quando você recebe anticorpos, quando você recebe na verdade a doença, você cria os anticorpos, se a gente não tiver aberto a doença, se a gente não tiver aberto ao pensamento do outro, se a gente não tiver aberto no sentido de entender, de ver, de receber no corpo essa loucura, essa loucura, a gente não vai criar uma forma de resistência, uma forma de reação, uma forma de ação, então, para mim, eu acho que o caminho é o contrário, é não a clivagem, sim a abertura, por mais difícil e complicado para o estômago que seja. Olha, Jean-Claude, quer falar? Não. Não? Eu teria várias questões para colocar. Uma é a seguinte, se vocês consideram que as críticas feitas ao personagem que o Safatle representa se aplicam ao próprio filme. Jean-Claude declarou, num certo momento, que o Safatle era uma alegoria na qual ele se reconhecia. E eu falei no início na dificuldade, eu acho o filme complexo e difícil de discutir, em parte por causa dessa coexistência. Eu ia dizer ambiguidade, não acho que seja ambiguidade, acho que é coexistência entre um personagem de ficção e pessoas reais, Vladimir Safatle e Jean-Claude Bernadette, sobre os quais alguns de nós, mas acho que grande parte do público brasileiro do filme tem um determinado conhecimento de quem são essas pessoas, o que pensam, o que escrevem. então o filme transita ou os personagens transitam entre um personagem de ficção e situações reais que são com Vladimir e com Jean-Claude. Isso cria, a meu ver, uma certa dificuldade de discutir o filme. então a primeira questão é essa, quer dizer, a outra questão, eu poderia até ler um pedaço aqui que eu anotei, quer dizer, quando a primeira crítica que o personagem do Jean-Claude faz ao artigo do Safatle, que eu imagino que seja um artigo real, diz, o teu artigo está bem escrito, mas é pura retórica, está acima da realidade uns dois metros, precisa cair no chão, perceber as coisas. A pergunta seria, isso se aplicaria ao filme também? A outra questão é o final, deixa eu só completar, o fato da sequência do Capão Redondo mais ou menos encerrar o filme dá a ela um peso a mais, não é? E quando os participantes do debate dizem que é uma perda de tempo, o outro diz, é aquela coisa, nós aqui, vocês lá, quanto mais distância de pessoas como você, melhor. Quer dizer, parece que eles e o filme apontam para um impasse que não tem, não há como superar, digamos assim, e o fato do filme se encerrar assim, de certa maneira, sugere essa ideia e, por outro lado, finalmente, para não prolongar demais, quando vocês tentam diferenciar o intelectual daquele grupo, de novo, o próprio filme está fazendo isso, quer dizer, ao criar um personagem que vai discutir com um grupo que não é propriamente identificado, é um grupo, a gente não sabe o nome, não sabe quem são, não sabe o que fazem, então, de novo, será que o filme não está reforçando essa valorização do intelectual que vai ser o portador de uma verdade ou de uma ideia que vai transformar o mundo? Fico por aqui por enquanto. Olá, Eduardo, eu não sei muito bem o que responder, nem sei se entendi muito bem. Em todo caso, da minha parte e acredito da nossa parte, o filme não tem mensagem. não é um filme que comunica alguma coisa, em nenhum momento tivemos ideia, vamos colocar essa ideia. Não tem isto, pelo menos, intencionalmente no filme. O filme coloca balizas a partir das quais se cria um domínio, uma área de discussão. mas o filme não se posiciona. Portanto, aquilo que você diz, eu acho que está dentro do filme, mas não como uma mensagem, uma tese, uma ideia anterior à elaboração do filme que se queira transmitir. O filme não quer transmitir isto. Inclusive, muita coisa aconteceu, por acaso, não, mas por motivos outros. Por exemplo, eu vi em Pernambuco o Azor e Nazaré. Fiquei muito impressionado pelo ator que se chamava Mia do Coco, que no filme se chama, no filme Pernambucano, do Tiago, se chama Catita. Catita, que eu só tinha visto no cinema, é impressionante, porque é uma massa negra, gigantesca, com um vigor extraordinário. E aí, no momento, veio isto, o melhor contraponto a Safatle é o Catita. O Catita, não necessariamente por ele ser das classes oprimidas, mas por pesar 130 quilos, por ter um corpo expansivo, por suar muito, por abrir os braços e isso se opunha ao corpo concentrado, ao corpo congelado, ao corpo contido do Safatle. E aí é quase uma oposição. Agora, no que deu isso, depois, na montagem, deu o que deu. certo. Inclusive, isso em Serra, o Filipe, a nossa ideia originária. A ideia originária é muito diferente. E umas tantas coisas assim, por exemplo, o ferimento, o autoferimento, a mutilação do pai. eu escrevi isso assim, achei legal. E depois, quando o texto passou por outras pessoas, inclusive Rubens, isso ficou. mas uma coisa que era muito fundamental era também a vontade que eu tinha de fazer essa cena e de trabalhar com efeito especial, fazer esse efeito especial. E depois isso foi se montando com o personagem, que é, depois, se vê uma relação entre a internacional que ele não consegue cantar e a automutilação. Pelo menos eu vejo uma certa coerência. Então, não houve propósitos muitas vezes que parecem ser intenções, mas que não são. intenções programadas. Ah, vamos fazer uma cena para isto. No caso do Capon, que não é a última cena, a última cena é um rap da menina, se criou, é um rap nisto, se criou uma situação que sabíamos seria dura. Ah, eu disse para o Lincoln, eu não sabia quem estaria nessa cena, inclusive, eu achava que eram pessoas militantes mais, mais, de maior idade, não é? Tem o Adriano, eu achava que todo mundo seria mais ou menos da geração do Adriano, mas o Lincoln montou a cena de uma forma diferente. A única coisa que eu disse é o seguinte, não vai se intimidar, isso é fundamental, e essa é uma das questões, ou talvez até a questão principal. praticamente foi a única linha que eu dei claramente, eu disse para o Lincoln, agora você se vira, e o Lincoln foi buscar militantes, não no Capão Redondo, tem pouca gente no Capão Redondo, são pessoas que provêm da Zona Leste e da Zona Norte, e deixamos correr, e muitas vezes foi assim, deixamos correr. Sim, a gente estabelecia a cena, estabelecia as forças da cena, aí a tensão entre a ficção e o documentário, quase todo filme era isso, a gente tinha um pré-roteiro onde tinha estabelecido quais eram as forças, mas o diálogo era aberto aos atores, a cena do Zoom, a do debate feminista, praticamente todas as cenas, mas eu queria retomar uma questão que o Eduardo colocou que eu acho importante, quando ele fez a analogia da fala do personagem Jean-Claude sobre a matéria de jornal, se o filme seria um pouco essa matéria de jornal, que eu acho que sim, um pouco, de um certo modo, acho que até era uma questão que a gente falou quando estávamos finalizando o filme, é, a gente coloca questões desse filme, mas na verdade o público principal desse filme vão ser as pessoas da área de cinema, estudantes de cinema, universitários e intelectuais, porque de um certo modo é o meio que a gente vive e então e é o público que já está um pouco estabelecido nesse fluxo de mostra de cinema, mostra internacional de cinema, próprio Tiradentes, Tiradentes tem vários filmes que versam sobre os menos favorecidos, classe trabalhadora, mas o público que está vendo o Festival Tiradentes, que vai ver esses filmes, é o público de cinema e de intelectuais e universitários. Já é um público convertido até, de certa maneira. Exato, então aí é uma questão de fluxo cultural que é difícil de romper, não só do ponto de vista do público, mas do ponto de vista dos produtores também, talvez a gente ainda consiga pensar uma forma de romper isso, mas de um certo modo a nossa história nos trouxe a fazer filmes que dialogam com esse público. Aproveitando a sua colocação e também aproveitando o ensejo do Eduardo, que acho que a questão do Eduardo é fundamental para a compreensão desse filme, porque o intelectual que é colocado em confronto no filme é o intelectual que está atrás da câmera numa certa medida. E o Eduardo coloca isso, pontua isso de forma bem interessante, mas aproveitando o seu gancho, por exemplo, eu me pergunto se o filme foi exibido no capão redondo para aqueles jovens que participaram do filme. Quer dizer, será que esses jovens que participaram do filme assistiram ao filme ou tiveram interesse ou teriam interesse de assisti-lo? Eu acho que talvez essa seja uma questão interessante também, porque é um filme como o Piero falou, é um filme para convertidos, para estudantes, professores, críticos, intelectuais, quer dizer, de certa maneira, o filme não vai comunicar com aquele público que está em confronto com o Valmir do Coco, por exemplo. Será que o filme vai passar na zona da mata de Pernambuco? provavelmente não. O que acontece é mais complicado do que isso. A questão do Lincoln, não é? Eu acho que é legal colocar. Tá bom. Então, o Lincoln não viu o filme montado como nós o montamos. Mas ele tem o material inteiramente no computador dele, o material todo no computador dele para fazer a versão dele. E que não será orientada por mim. E ele recebeu de pessoas que moram na periferia e talvez mesmo de pessoas que estejam no filme e que conseguiram ver o filme ou na mostra ou no fórum do quem assistiu ao filme era gratuito. E os resultados dos jovens que viram é muito positiva. principalmente da parte do Capão, das cenas finais no Capão. As palavras chegaram meio soltas, não tem um discurso feito e até eu me pergunto se o Lincoln teria visto ou não, mas infeliz, que não era é isto o nosso acordo de que ele faria a montagem dele sem ter visto a montagem nossa. De forma que o processo não acabou. Em realidade, ele está talvez um pouco parado porque eu não consigo informações, eu não posso ir ao Capão por motivos óbvios, o Lincoln teve a Covid e depois não consigo mais contato com ele. Então, eu não sei muito bem como está andando esse processo, mas o processo não é só esse filme. Uma coisa que eu gostaria também de abordar é que o que conversamos até agora é muito conteúdo, só que o filme é linguagem, para nós ele é muito linguagem e esse conteúdo tem uma força por causa dessa linguagem. eu acho que durante a montagem do filme evoluímos bastante. Eu me lembro de um momento, isso antes da epidemia, de um momento na casa do montador em que eu não enxergo bem, então eu não vi bem a imagem, etc., mas eu ouvi uma voz, agora não lembro de quem, muito forte, muito veemente e gostei muito desse plano. Eu disse para o Rubens que íamos usar esse plano e o Rubens teve, se lembra disso, uma reação contrária porque o boom entrou no quadro. E acho que foi o momento em que realmente decidimos a linguagem. Não tem problema de boom, não existe isso. Não importa que imagem esteja mais isso ou mais aquilo e vamos trabalhar no sentido de uma montagem bastante brusca, bastante dura, evitar transições, enfim, uma série de coisas nesse tipo. Quando a montagem nossa estava fechada, o filme passou para um editor de som, o som desse filme uma meia catástrofe e ele, principalmente na parte, em outras partes, mas eu vou citar a parte da oficina que está cheia de dissonâncias, de reverbs, sei lá o quê, e ele editou esse som para que ele seja mais saudível, mais aceitável. E nós dois ficamos pensando, não é nada disso. Não, não tem que ficar bom. e aí pedimos para o editor de som desmanchar tudo o que ele tinha feito e deixar a aspereza original com as suas dissonâncias, etc. E é muito interessante no início, foi o André Moncaio que fotografou e que leva horas para iluminar ao momento na Casa do Safata eu comecei a ficar meio histérico, eu tenho essa tendência. E aí eu comecei a gritar, não estamos fazendo um filme bonitinho, não é esse o filme que nós estamos fazendo. É o momento que cheguei à conclusão, isso bem no início, o Moncaio está fazendo um filme, eu estou fazendo outro, e o Rubens está no meio. mas houve muita evolução, muita, muita, muita evolução durante o trabalho de montagem e isso foi também transformador para nós. Nos afastamos da ECA, o montador também vem da ECA, mas nos afastamos da ECA, nos afastamos do bem feito, nos afastamos do que pode agradar e encontrarmos uma linguagem cuja aspereza de certa forma seria o conteúdo. É, eu acho que essa cena que o Jean-Claude citou no Teatro Oficina é uma cena paradigmática, que é uma que um ator da peça vem em cima do safato, ele começa compra, 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 falando repetidamente compra, compra, o som estourou, tem hora que fica esganiçado, fica de muito má qualidade, mas ele tem uma força, né, naquela naquela pulsão do compra, compra, e mesmo quando estoura, é desagradável, é desagradável, e é isso, o editor de som que é um fero, o João Godói, é um dos melhores técnicos de som direto do país, e ele tem trabalhado com edição de som, um cara que tem de muito documentário, ele transformou, ele fez o som, ele suavizou, ele tirou as altas para não estourar, quer dizer, ele equalizou, equalizou, e a cena ficou realmente mais palatável, usando a palavra que o João Godói dizou, mas perdeu a força, então foi também um momento muito importante, falando, não, esse não é o nosso filme, o nosso filme é com som estourando, mas que causa, que move o espectador, que causa um desconforto, que é o desconforto que o Safatli sente um pouco na cena. E também, no capô redondo de vista da imagem. Sim, porque são duas, três câmeras que são completamente diferentes uma da outra, e a gente optou em não equalizar, então tem pulos, quando sai e vai de uma para a outra, porque foi... Dá para perceber. Agora, falar em cômodo, até para a gente já se encaminhar para o encerramento, que eu tinha prometido para o Rubens que a gente tem uma utopia de 60 minutos de live, nós já descumprimos isso. O Rafael Valles fez um comentário interessante, Jean-Claude tinha falado das cenas de mutilação, ele tinha feito esse comentário antes mesmo até de Jean-Claude falar, e ele, além das cenas de mutilação, ele fala da cena em que Jean-Claude pega nas armas, e ele achou provocador pensar o corpo também em meio a todas essas discussões que o filme traz, então você também trabalhar com essa ideia do corpo. Comentário do Rafael Valles, acho que Eduardo ia falar alguma coisa, não é? Eu queria fazer um rápido comentário, porque já que a gente está chegando no final, se eu entendi bem no início, Rubens, você se referiu ao Oficina como uma coisa do passado, que o filme estaria... Isso me lembrou de perguntar por que a volta à Oficina, então? Eu acho que a cena da Oficina é uma cena em torno da qual há muita discussão. Acho que o Safat lhe dá uma demonstração de paciência sobre-humana. Acho que o filme... Mas eu acho que o que acontece ali é uma coisa agressiva, violenta. de certa maneira, acho que talvez me pareça estar fora do filme a cena da Oficina. Quando a gente fala pós-PT, pós-Lula, pós-Oficina, é um pouco no sentido... Vamos pegar o caso da Oficina. A Oficina, durante décadas, foi um modelo de resistência cultural, artística do país. Lá no terreiro... Eu trabalhei uma época no Teatro Oficina, eu era dramaturgo de Sertões. Então, tinha uma energia muito forte, inclusive, uma energia utópica, porque, nos Sertões, a metáfora era os sertaneiros contra a República e, no caso, a cultura contra o Silvio Santos, que o Silvio Santos ia construir um shopping e que esse shopping ia matar espacialmente o Teatro Oficina. O Jean-Claude está se levantando porque está tocando lá o celular dele, mas eu vou continuar. E, para surpresa, até mesmo nossa, que estava lá, no fim, passados 20 anos, porque ninguém acreditava muito que o Zé Celso ia ganhar do Silvio Santos. Passados 20 anos, o Zé Celso ganhou do Silvio Santos, o Banco Pan-Americano faliu, o Silvio Santos não teve dinheiro para construir aquele shopping e o Teatro Oficina continua lá firme e forte. Então, tem muito essa ideia, só que a estrutura narrativa, dramática, cênica do Teatro Oficina, que por muito tempo foi muito forte, hoje já não diz mais muito. Então, a coisa da alegoria, sempre tem o personagem, eles ridicularizam os personagens do Dória, do Bolsonaro, e daí todo o público ri daquilo, e daí? O que que isso muda? O que que isso transforma? Então, e a mesma coisa se aplica um pouco ao PT, ao Lula, as estratégias, eu acho que o PT é um partido importantíssimo, não estou falando que, nem não sei também, não posso dizer que seja um partido ultrapassado, acho que ele tem muito ainda, ele tem uma força, ele tem uma organização no país, eu não vou chegar a esse ponto, mas a forma do PT agir e reagir, mas principalmente agir, nesses últimos anos, mostra que não é mais a resposta. a candidatura do Lula na eleição de 2018 foi um equívoco, bagunçou, tirou o foco, desuniu as esquerdas, abriu, acarpetou a vinda do Bolsonaro. Então, nesse sentido, quando a gente fez o filme, isso era um mote para a gente, não sabemos qual é o caminho, mas sabemos que não é esse, tanto que é um pouco o título do filme, e agora o quê? E é um pouco isso que o Jean-Claude está falando, a gente não dá o caminho, mas a gente propõe a discussão para a chegada de algum caminho. Eu queria complementar, você fala, se fala em oficina, mas é um pouco mais preciso do que isto, é o Roda Viva, não apenas o oficina. O Roda Viva é um espetáculo dos anos 60, e o filme questiona isso. Realmente tivemos problemas numa cena, porque a filha do Safate quebrou o pé, o Safate teve que sair, etc. Mas o final é o que seria o teatro de hoje, que é a moralidade. Isso é uma mensagem. porque a gente não vê aquele teatro como o teatro de hoje. É um teatro importante, tem isso e tal, mas que, de um certo modo, utiliza estruturas que hoje já não respondem mais. e vocês agora, depois que o filme já teve, digamos assim, já está no segundo grande festival, o caminho já está clareando para vocês ou o título continua atual? E agora o que ainda? Já tem algum caminho, pelo menos, ou não? Não, não. Alguém tem? O Bolsonaro. até ele acho que está em dúvida. E você sabe, quando ele falou do Bolsonaro, ontem eu estava lendo uma matéria, ontem, anteontem, não lembro onde saiu, mostrando que ele está em baixa nas redes sociais pela primeira vez nos últimos anos. Mas até o fato dele estar em baixa favorece ele, porque é impressionante como que, digamos, o núcleo duro ali consegue aproveitar tantos bons momentos, se é aqui, existem, pelo menos para eles existem, quanto também momentos de popularidade baixa. Então, às vezes, eu fico realmente com essa ideia. E agora, o que vai ser de nós? Porque, às vezes, eu sinto que a gente está perdendo o busão passando ali e a gente não conseguiu entrar dentro do busão. Mas olha só, Pedro, ele pode estar em baixa, mas a direita não está em baixa. Tanto que agora quem está organizando os principais movimentos para o impeachment é a direita. É o Brasil Livre, é o Vem Pra Rua. Então, a direita já está se organizando independente de Bolsonaro. De Bolsonaro. E eu achei curioso aqui em São Paulo teve domingo, teve em vários capitais do Brasil, mas eu achei curioso que a manifestação foi primeiro da esquerda e depois da direita. então foi uma coisa meio azeite e água, não se misturou o negócio ali. Também é significativo da pouca aderência dessa esquerda, dessa pretensa esquerda que começou isto, mas, de mais uma vez, se deixou abocanhar o tema. Então, é um pouco lamentável. Pois é. Gente, eu queria, então, agradecer muito, muito mesmo. A gente já está aqui chegando a uma hora e vinte aqui de live. Se dependesse da gente, a gente ficava aqui até o dia seguinte, mas ficaríamos sem almoçar, sem dormir, sem tomar banho, sem nada. Acho que o filme de vocês, inclusive, pede, são muitas discussões. Então, eu queria agradecer a disponibilidade do Rubens e de Jean-Claude. Reforçar, eu coloquei o link aqui no chat, o link vai estar também no comentário do vídeo. Para quem quiser assistir ao filme, o hashtag E Agora O Que, ele está disponível na amostra de Tiradentes, então, vocês podem assistir de graça. Hoje é vinte horas. Não, 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 até o dia 30. Até o dia 30, né? Até o dia 30. E eu recomendo, inclusive, é que vocês não assistam no celular. Quem tiver home theater, assista com volume considerado, ou pelo menos liga numa dessas caixinhas Bluetooth, pelo menos, já é um som melhor do que o som da TV ou o próprio som do celular. Eu acho que esses incômodos sonoros que o Rubens mencionou, eu acho que eles são importantes até para a compreensão do filme, né? Então, eu queria super agradecer vocês e uma honra, né? dividir, pelo menos, a tela, né? Dividir a tela com Jean-Claude. O Rubens já está acostumado, fez um filme com Jean-Claude, mas eu me sinto honrado em dividir a tela com Jean-Claude aqui. E eu amei, viu? Depois a gente tem que fazer uma live para falar do caso dos Irmãos Naves, viu, Jean-Claude? Porque, para mim, acho que é um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. Não sei se Eduardo e Juca vão concordar comigo, mas fiquei apaixonado por esse filme. Ele... Se tem mais três minutos para falar ou não? Ou se tem que encerrar? Pode encerrar. Você fala o que quiser. Você tem poder aqui. Pode falar. Quando foi lançado, primeiro, é um filme anterior ao AI-5. Depois do AI-5, muito possivelmente não teremos tido as condições de fazer isso. O filme foi muito mal no Rio e muito mal em São Paulo, mas foi muito bem no interior de vários estados, no interior de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, foi muito bem. E aí o filme foi esquecido. O filme renasce, é citado pela Veja, quando o Médici faz aquele discurso em que ele se refere à existência da tortura. E aí a Veja faz uma pequena manchete dando ao filme o papel de ter chamado a atenção, os primeiros a chamar a atenção, etc. Mas o filme continua circulando até hoje nas faculdades de Direito. Ele é bibliografia de primeiro semestre. Isso recentemente está passando no Mackenzie. Eu sei disso porque um aluno que eu conheço me falou disso. e em vários lugares a faculdade de Direito primeiro semestre ele passa. Então, não é uma carreira junto a um público cinematográfico, mas uma carreira junto a estudantes e professores de Direito. A não convertidos, digamos assim, já que a gente usou esse termo. e eu vi uma cópia inclusive restaurada pela Cinemateca recentemente. Som e imagem, o negócio está lindo, lindo mesmo. Jean-Claude, vamos fazer um dia uma live sobre esse filme que eu acho que vale a pena. Queria agradecer Juca e Eduardo também. Semana que vem teremos a ausência de Juca Badaró. O Juca vai pagar a multa para a gente, viu, Rubens e Jean-Claude? Ele não precisa dar presente, mas deixa a paisagem. Pois é. A multa dele é uma semana de estadia minha e de Eduardo lá em Lençóis quando acabar a pandemia, quando tiver vacina. Mas isso não é multa, isso é prazer recebê-los aqui. É uma multa prazerosa. O link dessa live vai estar disponível também? O link fica disponível terminando a live, quem não conseguiu assistir ao vivo ou quem pegou o finzinho pode ver de novo, já está disponível. Terminando a live vai ficar... Enquanto durar o YouTube, o link vai ficar lá disponível. E semana que vem a gente vai ter também uma conversa bacana, só pra falar, que depois o Eduardo puxa minha orelha que eu esqueço. Semana que vem a gente vai ter quatro convidadas entre nós aqui. Michele Caiova, Graciela Guarani, Patrícia Pará e Chapia Sofia Pinheiro, pra falar de um projeto muito bacana delas pro Instituto Moreira Salles, sobre videocartas trocadas entre três mulheres indígenas e uma mulher não indígena durante a pandemia. Foi mais ou menos entre junho e julho do ano passado, então está disponível lá no site do IMS Convida. Então, semana que vem estaremos recebendo as Mulheres Guerreiras, que é o título da live e também é o título do projeto delas, Conversas entre Mulheres Guerreiras. Então é isso, gente. Muito obrigado pela conversa, obrigado pela audiência. Valeu, gente. Muito bom ouvir vocês. Obrigado, Rubens. Obrigado, Jean-Claude. Abraço forte. Professora Maria Alva Monteiro, acho que Jean-Claude deve conhecê-lo, hoje ou aqui o caso dos Irmãos Naves também, disse que é um filme obrigatório que tem que ser visto aqui. Beleza, gente. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. Até semana que vem.